Então eu vou mostrar aqui pra vocês no celular como que configura as mensagens de ausência e saudação, que são as mensagens automáticas do aplicativo do WhatsApp Business. Então aqui a gente tem, pode ver que a gente tem os dois aplicativos instalados, então o pessoal e o empresarial. Então quando a gente abre aqui o empresarial, a gente já pode clicar aqui e vir em configurações. Daí aqui nas configurações, a gente clica em configurações da empresa. Daí aqui já vai ter a mensagem de ausência e a mensagem de saudação. Eu vou começar aqui pela mensagem de ausência. A mensagem de ausência, então aqui ele vai te dizer, enviar mensagem de ausência, responder automaticamente com uma mensagem quando você não estiver disponível. E aqui eu escolhi uma mensagem. Agradecemos por sua mensagem, não estamos disponíveis no momento, mas responderemos assim que retornarmos. Um e-mail e obrigada. Por que eu sempre coloco em contato? Caso a pessoa queira já mandar algum assunto, alguma explicação, já deixar registrado. Tu pode colocar também algum link de Instagram, Facebook, dá pra aproveitar aqui essa parte pra fazer um pouquinho de marketing bem sutil. Eu não coloco, tá gente? Porque eu prefiro fazer o marketing nas outras redes. Mas não tem problema, se você quiser aqui colocar um site também, pode, tá? Então aqui ele já me fala que o horário é fora do horário comercial. O horário comercial é o que a gente definiu lá na criação do perfil. Depois aqui a gente tem os destinatários, que a gente pode enviar pra todos. Ninguém na agenda de contatos, todos exceto. A gente pode bloquear algumas pessoas. Daqui a pouco tu quer bloquear a tua equipe. Quem é da tua equipe, tu marca ali que recebe as ligações, as mensagens sempre. E ali a gente tem como especificar pra quem que vai também. Então aqui, o horário, a gente pode ou enviar sempre, ou em horário programado, ou fora do horário comercial. Então quando a gente sai de férias também, ninguém vai ficar cuidando dessa parte das mensagens. A gente pode botar ali que é pra enviar sempre. Então coloca uma mensagem de padrão de férias e coloca enviar sempre. Então aqui, depois dá um salvar e ela vai ficar salva. Depois a gente tem a mensagem de saudação. Aqui ele diz, enviar mensagem de saudação, cumprimentar clientes quando eles enviarem mensagens pela primeira vez ou após 14 dias de inatividade. Então aqui eu coloquei simplesmente um olá, estamos felizes pelo seu contato. E coloquei enviar para todos. Por que que ela é tão, essa mensagem pra mim, ela é tão simplesinha? Porque acontece o seguinte, que a gente tem que cuidar como que a gente vai organizar as mensagens. Quando a pessoa manda uma mensagem fora do horário comercial e é o primeiro contato dela, ela recebe duas mensagens. Então é muito importante que uma mensagem não seja repetida da outra. E como que eu aprendi isso? Na prática fazendo da forma errada. Então por isso que a minha mensagem de saudação, ela é bem simplesinha. Olá, estamos felizes pelo seu contato. Se a mensagem vier após o horário de funcionamento, ela já recebe a outra de ausência logo em cima. Agradecemos por sua mensagem, nós estamos respondendo no momento, mas responderemos assim que retornarmos. Vocês viram como elas meio se completam? Elas funcionam sozinhas, mas elas também se completam. Então isso é importante cuidar. E aqui a pessoa já tem o retorno e assim que eu puder eu vou entrar em contato. Porque o contato com o WhatsApp, ele não é imediato, mas ele também não demora tanto que a pessoa não possa esperar um pouquinho para receber uma mensagem. Tá bom? Tá bom?